Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Bia. No vídeo a gente vai fazer o que, mami? Uma hora depois... Comemoração aos 10... Que ontem a gente conseguiu... Quantos, Maria? 10 mil inscritos. Temos 10 mil unidos. Então a gente quer agradecer muito, né? Pela presença de vocês aqui. Quem esteve desde o começo com a gente. E quem chegou agora também. Sejam muito... Bem-vindos. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Bia. E hoje a gente vai gravar um vlog fazendo o que? Então, cortar o meu... Os nossos... Cabelos. Então, nós estamos bem descabeladas, né? Se vocês gostam desse tipo de... Pelo like, se inscrevam aqui no canal, ó, gente. Vou mostrar a situação no meu cabelo. A gente vai começar o ano bem, né? Então, bora? Claro. A gente tá aqui, né, Maria? Falando que a dona Célia... É isso aí, então. Daqui a pouquinho a gente senta lá. Vamos tentar avaliar no celular. Super sedoso. Tá cheio de brilho, confia. Tá cheio de brilho, né? Vitamina T, exatamente. Vitamina T, você precisa usar ela a cada quatro meses no máximo. Sim, senhor, quero... Um vlog, uma vermelhada, né? Que cor que você gostou? Vitamina T, você precisa usar ela a cada quatro meses no máximo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje é o dia de madame, dia de princesa Hoje é dia de madame A Maria lá no ponto Pronto, cada vez mais linda Olha só, está aqui Olha o resultado Ficou lindo o cabelo Maravilhoso, né? Dá pra dizer que era aquela pessoa que chegou aqui e ficou descabelada? Não Mas acontece minha filha Que me deu na louca de fazer naquela hora E foi naquele momento Mas como é mesmo, né? Ficou agora? Ficou, ficou bom, né? Se eu ficar careca, ela ia comprar uma peruca pra mim E daí, como que você está se sentindo? Mostra a inspiração do cabelo Essa é a inspiração? Você acha que vai dar certo? Confio no Thiago Confio? Confio Recorde que vai sair aí, Thiago Vai ser um Chanel Chanelzito Nossa, vai ficar chique Vai ficar maravilhosa Vai ficar ainda mais linda a nossa YouTube Vai sair na peruca aí do meu cabelo Não Do tamanho que ele é Isso Vai ficar maravilhosa A unha dela feliz, que menina tão bonita aqui, mostra o cabelo, olha o cabelo dela, princesa né, e ele foi lá fazer o curso para deixar nós bonitos aqui, vocês querem ficar bonito, vem aqui no salão dele, o nome do salão dele, espelho meu salão. Oi, filha seu, e vai que tal que você faz sucesso, né? Olha, molhado que já ficou bonito, já ficou parecido com aquele lá também, né? Aqui, tá cansada, vai pra cá. Era isso. Olha, olha pessoal, vira atrás, por favor. Vira. Ficou bem pop, né? Ficou como você queria, Maria? Com essa beleza dela, fica fácil de fazer. Muito bom, né? E esse foi o resultado, obrigado pelo bom atendimento. Aonde agora? No mercado, né? E vamos fazer o que? Comprar. O que nós vamos fazer? Comprar. Comprar. O feijão, o açúcar também, né? Olha lá, nos carrinhos, tá ficando feio. Olha a Maria aqui. Esse, desse aqui, né? Tá bom. Olha, o próximo tá caro, ó. Aqui é umzão, mas é bem grandão. Bem grandão, né? Agora vamos pegar. Pausa, por quê? O óleo de queijo? Uhum. Mais um nescau e um... Um doce de maracujá. Deixa eu pegar aqui, que beleza. E eu comprei uns de maracujá, que parecem a gostosa. e ele parece uma delícia só chegamos em casa ó meu cabelo o meu da Maria aí coloca nos comentários gostaram do nosso corte de cabelo a gente vou mostrar o meu o meu cachinho já meio que se desfez mas ó é por causa que eu ajeitava de moto é então eu espero que tenha gostado esse foi o vídeo espero que tenha gostado se gostou deixa um like e se inscreva aqui no canal tchau tchau tudo bem eu sou Maria Clara e hoje eu vim dar uma passadinha aqui para agradecer pelos 10 mil inscritos muito obrigada pelos 10 mil inscritos e para quem me acompanha desde o começo vocês sabem que é meu sonho ser youtuber e eu fico muito feliz que a gente chegou a 10 mil unicorninhos bom agora eu vou ter que ir e até a próxima pessoal beijos